Na escola onde eu estudo Uma linda flor morena, delicada e cansadora Por incrível que pareça, estou amando minha professora Professora, seu amor, minha paixão Tome conta do meu coração Que me fez apaixonar Professora, todos estamos olhando Nem por isso estou ligando O que me importa é te amar A linda Maria Helena, professora de história Eu na sua aula, nada guardo na memória Contemplando a sua beleza A paixão de minha vida Todos chamam, professora Eu a chamo de querida Querida, sou seu aluno apaixonado Me sinto feliz ao seu lado Ao sentir o seu calor Querida, compreensiva, sei que és Pois me destes, nota dez Na matéria do amor Eu a chamo de querida A matéria do amor Eu a chamo de querida